Tânia Ribas de Oliveira continua-na com o Ordenado Milionário. Sabe quanto? Tânia Ribas de Oliveira, já foi sondada pela TVI várias vezes e tem sempre recusado. Há dias até abordou o tema na RFM. Foi questionada na RFM. As notícias do interesse da TVI em contratar-te têm algum fundamento ou solução boas para melhorares o teu contrato com a RTP. Tânia Ribas de Oliveira acaba por assumir que existiam já abordagens por parte da TVI. Sem ainda assim querer adiantar muitos mais. Certo é que ela renovou com a RTP. E até foi aumentada. A TVGIA confirmou que já se suspeitava, ela agora ganha 12. 500 euros mensais, antes era 10 queur, e Tânia até referiu à publicação da Cofina. Estou muito feliz por poder continuar na RTP, a minha casa desde sempre. Os mais bem pagos Cristina Ferreira. 216 mil euros, TVI. Manuel Luís Goxa. 50 mil, TVI. Júlia Pinheiro. 25 mil, SIC. Catarina Furtado e Fernando Mendes. 20 mil euros, RTP.